Duas notícias tornaram mais luminoso o 7 de setembro do Brasil que presta. Primeira, Dilma Rousseff enfim caiu fora do Palácio da Alvorada e despachou seus pertences para Porto Alegre em cinco caminhões de mudança. Segunda boa notícia, foram estendidos até 8 de setembro de 2017 os trabalhos da Operação Lava Jato que deveria ser encerrada nesta semana. Num só dia, portanto, os brasileiros decentes se livraram da ex-chefe do pior governo da história e soube que os bandidos ainda em liberdade não conseguirão livrar-se da insônia perpétua provocada pelo medo de cadeia.